Você precisa saber, o nível que você tem que ter de música para você entrar no DNA é você já tocar, você já conseguir se acompanhar no instrumento, já conseguir dominar pestana e batidas, tranquilo, assim. Você não tem dificuldade para tocar músicas, tipo, assim. E pestana, fazer batida, usar palhaço. Se você está fazendo isso, já está show. Se não, o DNA não é o momento. O DNA é um treinamento para pessoas que já iniciaram na música, assim. E já tem uma certa vivência. Não precisa ser uma grande coisa, assim. Porque, por exemplo, parte teórica. Tem gente que entra lá sem saber a parte teórica, sem saber absolutamente nada, cobre tudo. Tá? Mas o DNA da improvisação, o próprio nome já diz, é um método focado na improvisação. Mesmo se você não sabe, se você nem sabe as digitações das escalas. Entendeu? Inclusive, o que que acontece? Quando o cara começa... Qual o jeito tradicional da galera começar a improvisar? O cara pega e ele aprende umas digitações de pentatônica ou de escala maior. Assim, aí coloca um backing track e fica tocando ali. Começa a passear pela escala. O DNA já é o seguinte. Ele já é uma abordagem para o cara que fez isso e não deu certo. Agora, se você ainda não fez isso, mas quer tocar, quer improvisar, quer solar também. Se você começar direto no DNA, você vai ganhar muito tempo. Porque, definitivamente, tocar sobre... Ficar tocando as escalas não resolve. Não resolve. Eu estou cada vez mais convencido disso. Tocar sobre centros tonais pode até ser uma boa experiência, assim, para o início. Mas você tem que sair dali o mais rápido possível. E tende a ser um vício. O cara fica viciado em tocar sobre centros tonais. E aí, não dá certo. Porque, assim, imagina que você tem uma progressão de acordes. Você tem uma sequência de acordes. Tipo, o cara faz até uma sequência simples. Dó, Lá menor, Ré menor, Sol e Dó, tá? Quando você vai solar, aí, teoricamente, esses acordes todos pertencem à mesma escala. Então, eu posso tocar tudo em Dó. Escala de Dó. Beleza. O problema é que, quando você está em Ré menor, você tem certas restrições dentro da escala, tá? Olha só. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quem não sabe, nada, nada, nada. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, você sabe, né? Essa escala é maior. Então, quando você toca, por exemplo, um Ré menor, as notas que compõem o Ré menor, 7, são Ré... Vou falar do Ré menor. Ré, Fá, Lá. Então, dentro da escala de Dó, se você está tocando dentro da escala de Dó e você está apoiando, por exemplo, o Si, parando na nota Si, e o acorde é Ré menor, não vai ficar legal. Entendeu? Entendeu? Então, Renan, se você já toca na igreja há um tempo, você pode, sim. Agora, isso se você quer ampliar a sua possibilidade melódica, assim, de escala, né? Vamos dizer assim. Se você quiser, nem de escala, de improvisação. Se você quiser aprender a solar e ter confiança no solo que você faz, o DNA da improvisação vai te ajudar muito. Sem falar que de quebra vai te ensinar harmonia, vai te ensinar a parte teórica toda que você precisa. Então, vai ser realmente um marco na sua vida. Porque tem tudo ali, entendeu? E você já vai aprender do jeito certo, porque esse negócio de tocar escala só, você vai acabar perdendo muito tempo. Se você evitar isso, já vai ser... já vai te ajudar bastante. Você é filho do Bill? Que Bill? Não sou filho do Bill, não. Quem é Bill? Pianista? O Tiago que perguntou ali, Tiago Simões. Perguntou se eu sou filho do Bill. É isso que eu quero. Então, Renan, então, eu acho que você devia... Começa a me acompanhar, acompanha os vídeos no YouTube. Aqui também. Procura entender sobre o método. Entendeu? Qualquer coisa, fala lá. Manda no direct também. E se você quiser, seria muito bom você mandar um vídeo pra mim tocando. Qualquer coisa, tá? Manda no direct. Do Instagram. Pode ser... Coisa pequena. Se você tiver um canal no YouTube, melhor ainda. Você me manda o link. Se não tiver, faz uma gravação simples e manda pra mim. Pode ser coisa de, sei lá, 30 segundos. Por quê? Pra eu entender melhor... Onde você tá e onde você quer chegar. Então, o Tiago tá falando. Eu fico com medo de tocar na igreja. Você já toca jazz mais ou menos. Eu fico com medo de tocar na igreja. Mas com ele, quem? Eu não pesquei, não. Não é o Bill Evans, não, né? Porque se for o Bill Evans, pô... Aí é uma... Eu aceito elogio, assim. Fico, pô... Nossa. O Bill é uma das minhas maiores inspirações. Não é a minha, não. É de todo mundo, né? O Bill é um gênio incrível. Se for o Bill Evans, né? Que você tá falando. Porque você falou... Pianista... Pianista maior da história do planeta só pode ser o Bill, né? Pra ser o maior da história do planeta, deve ser o Bill Evans. Se for, eu fico muito feliz. Mas vamos lá. Então, Renan. Me diz aí se ficou alguma dúvida, tá? Se ainda ficou alguma dúvida. É... E se tiver mais perguntas, manda também. E, Tiago... É... Você tem medo de tocar na igreja por quê? É... Por questão de ouvido, de tirar de ouvido. O que que é? Me diz aí. Qual é a sua dificuldade? Bill Evans. Ele mesmo. Caramba, hein? Poxa, isso foi um elogio. E tanto. Fico muito feliz. Bill Evans é um gigante, assim. Eu ouvi muito. Eu... Eu... Eu já tirei muita coisa dele, assim. Então, muita coisa. Inclusive, o... Esse método, ele começou a surgir com essa matriz aqui, né? Ó. Isso aqui, eu ouvi o Bill fazendo, né? Inclusive, ele faz muito isso. Ele é um dos caras que... E ele tem essa ideia, assim, muito... Muito na mão dele. Tudo que ele faz, aparece esse negócio. Então, tem... Obrigada.